Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, a segunda edição nesse dia 3 de abril. Tô aqui novamente nesse último dia de janela de transferência, pelo menos em relação a contratações internacionais, já que a CBF prorrogou até o dia 20 de abril as movimentações dos atletas que disputaram os campeonatos estaduais, porque o noticiário do Botafogo tá pra lá de movimentado, especialmente em relação a Diego Hernandes. E a gente teve uma ótima notícia. Não foi 100% a notícia que a gente gostaria de ter, né? Diego Hernandes é do Botafogo já nessa janela. Mas ainda assim, uma notícia que a gente tem que celebrar. A partir do dia 3 de julho, o jogador vai poder vestir a nossa camisa e nos ajudar nessa caminhada, nessa temporada de 2023. Por hora, ele segue na equipe do Montevideo. E sendo muito sincero, por mais que eu quisesse o jogador de imediato, e a diretoria do Botafogo também, teria até ficado bem chateada pelo Montevideo não liberar de imediato, mas dá pra gente entender, né? O Montevideo tá na terceira colocação. Faltam seis jogos pra acabar o torneio Apertura. O Campeonato Uruguai é dividido dessa maneira. Torneio Apertura, torneio Clasura. E eles estão quatro pontos atrás do Penharol. E ainda tem um confronto direto contra a equipe do Penharol. E sendo Diego Hernandes um dos principais destaques, não só da equipe, como do futebol uruguaio nesse momento, não à toa foi convocado pra Celeste Olímpica. Pra poder suprir a ausência do Arrascaeta, o que não é pouca coisa, A Comissão Técnica da Seleção enxergou no Diego Hernandes um atleta interessante pra suprir uma ausência daquelas. É natural que a diretoria do Montevideo tenha chegado, pensado e falado assim, pô, meu irmão, eu tenho a chance de levantar essa taça. Eu vou liberar o meu jogador, meu principal jogador, nessa reta final? Dá uma seguradinha aí, Botafogo. Aí o Botafogo não gostou e tal, mas no fim das contas, manteve a convicção no atleta. Isso foi algo que eu falei aqui na resenha do almoço. Se tu tem a convicção de que esse jogador de fato vai agregar, de que vale a pena você fazer esse investimento no atleta, então não recua. Não deixa pra poder negociar mais à frente. Porque daqui a pouco o jogador tá valendo muito mais e você vai ter que gastar muito mais dinheiro do que teria nesse momento. Em relação a valores, aproveitando que eu tô falando sobre dinheiro, segundo consta as informações que vem do Uruguai, do Sérgio Santana também, são 2,2 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos. O Montevideo, portanto, vai manter 30% pensando numa venda futura. Claro que pra equipe do Montevideo, assim como foi pra equipe do Guarani lá do Paraguai, é muito interessante que você mantenha percentual. Essas equipes pequenas, seja no Uruguai, seja no Paraguai, vale muito mais a pena vender pro futebol brasileiro, mantendo um percentual, faz com que esses jogadores deem um salto em termos de nível de enfrentamento e esses caras conseguindo dar esse salto, subir esses degraus, é claro que o futebol europeu, ficando de olho, as cifras serão muito maiores. Se o Guarani do Paraguai ou então o Montevideo Andres vendem direto pro futebol europeu, meu irmão, as cifras são muito diferentes, muito inferiores, porque essas ligas são inferiores à liga brasileira. Essa é a grande realidade. Você tem equipes tradicionais, é verdade, Nacional, Penharol, Olimpia, tudo mais. Tudo isso é verdade. Mas o nível das demais equipes é muito abaixo. E claro, esses caras têm que se ambientar e se adaptar ao futebol brasileiro pra poder subir esse nível de enfrentamento, né? É uma questão de adaptação. E no caso do Diego Hernandes, o fato dele chegar aqui no Brasil na segunda quinzena de maio, tendo todo esse período até o dia 3 de julho pra se ambientar, treinar, conhecer seus companheiros, se acostumar ao nível de enfrentamento do futebol brasileiro nos próprios treinamentos, é claro que isso pode fazer uma baita diferença. O próprio Matias Segovia vai ter que passar por um período de adaptação. Não dá pra gente achar que não, que ele vai sair jogando e pronto. É um moleque de 1,65m, é mais franzino. Então tem que ser feito um trabalho bacana com esses dois atletas. Também vale destacar a contratação do Diego Abreu. Nesse caso, pro Sub-20, um empréstimo com opção de compra, contrata até o fim de 2024. Mas são movimentações muito interessantes do Botafogo. É a tentativa de você encontrar, digamos assim, um novo Luiz Soares antes dele virar o Luiz Soares. Ou seja, tu paga muito mais barato do que você pagaria mais adiante. Então vale muito a pena a gente enaltecer esses investimentos que estão voltando a acontecer no Botafogo. A gente não pode ignorar o fato de que depois que essa questão do RCE começou a entrar nos trilhos, digamos assim, embora a gente não tenha ainda o martelo 100% batido em relação às dívidas trabalhistas e cíveis, mas não dá pra ignorar que o Botafogo colocou nessa janela, somando as cifras das negociações, mais de 20 milhões de reais, cara. Isso é dinheiro e mostra que o Botafogo tá voltando a fazer alguns investimentos, especialmente em atletas, as cifras mais altas, que tem potencial de desenvolvimento e revenda. E faz parte do futebol você querer a valorização desse ativo, significa que ele tá dando retorno técnico, pra depois você ter o retorno financeiro. Que esses atletas tenham muito sucesso no Botafogo e que o Diego Hernandes, assim como o Matias Segovia, possam de fato jogar muita bola com a equipe do Botafogo. É o que a gente espera, é isso que a gente vai torcer pra acontecer e que a gente veja um bom futebol, né? Estamos sedentos por ver um bom futebol. É isso, Fogão. Se tivermos outras novidades, eu apareço aqui novamente. Um grande abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, tamo junto e até a próxima. Vamos, 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 o Botafogo o que é mais tradicional